Oi? É aqui. Mudou. Um, dois... Não, agora não. Eu fiquei mexendo. Esqueci a parte. Guarda para depois esses vídeos. Vamos gravar o vento. É do Pai. Toda honra e toda glória. É dele a vitória. Olha o tamanho da cabeça do Flávio. É do Pai. Diz o fraco e pecador. O que é mais forte é meu Senhor. Entrego por favor. Oooo. Presto. Vai. É do Pai. É do Pai.